Bem amigos da rede YouTube, orqueiros de plantão, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E o produtinho bem varonil que eu vou apresentar para vocês hoje é um super lançamento da Orcs aqui no Brasil. Mas antes de qualquer coisa, para não perder o costume, tenho que fazer aquela mendigagem de cada dia. Que é onde eu quero pedir que você me ajude a bater a importantíssima meta de mil likes nesse vídeo. Então galerinha, capricha o dedo no like. E você que não é inscrito no canal, me dê esse apoio, me dê essa moralzinha aí. Se inscreva e compartilhe esse vídeo com seus amigos. E indo diretamente ao assunto, bora conferir o produto. Vem comigo! Galerinha, mais um comercial. E eu prometo ser bem rápido. É só para informar que eu estou rifando essas quatro parafusadeiras. E os links para vocês participarem estão aqui embaixo na descrição. Então é só acessar os links convintes para os grupos do canal no WhatsApp. Aqui estamos com a nova parafusadeira bateria 3,6V da marca Orcs. Modelo WX240. Trata-se de ser uma parafusadeira tipo reta ou estilo caneta. Possui uma bateria de lítio, onde é 1.5A. O RPM máximo é 300. E o torque máximo é 5N. E o tempo estimado de recarga da bateria é 1 hora e 50 minutos. E só para deixar claro que parafusadeiras de 3,6V ou 4V é a mesma coisa. Que é aquele detalhe que eu já expliquei em outros vídeos. Tensão nominal ou tensão de trabalho. Mas é a mesma coisa. 3,6V ou 4V. Mais ou menos igual quando a gente tem 18V ou 20V. Que também é a mesma coisa. Vamos checar o peso do produto. E agora sim, indo direto ao assunto. É hora do unboxing! Vamos fazer a abertura da embalagem. Praticamente eu já fiz a metade do unboxing aqui. Aqui de cara a gente tem o encarte, um folder da marca parceira do canal, o site A Mega Loja. Se alguém quiser adquirir esse produto, o link para a compra vai estar aqui embaixo, aqui na descrição do vídeo. Então confere aí. Site A Mega Loja, parceiraço do canal. Revendedor autorizado da marca Works. Aqui já temos a primeira embalagem do produto. Uma caixinha de papelão. Produto mega, hiper, bem embalado. Mais uma embalagem plástica. Mais uma proteção de espuma. E aqui está o produto. Vem num belo casezinho de plástico. Inclusive a Works botou um adesivo aqui dizendo um presente para você. Por que não, né? Produto com ano de garantia, assim como todos os produtos da marca. Aqui o casezinho. E vamos abrir o produto. De cara já temos um carregador. Carregador tipo C. Já é do moderno. Aqui já temos a parafusadeira. O Works WX240. Aqui está a entrada para carregar. Entrada tipo C. Lembrando que o produto acompanha só o cabo. A fonte não vem junto. Mas a gente pode carregar com qualquer tipo de fonte. Aqui está os acessórios do produto. E que se não me engano são 24 bits. Dividido entre Fenda, Philips, Pose Drive e por aí vai. Também temos um bit longo de 50 milímetros. E um prolongador alongador. De 50 milímetros também. Bits de altíssima qualidade. Inclusive esse bit longo parece ser um de impacto. Aqui no casezinho a gente tem um guia manual e um certificado de garantia. E agora falando sobre a construção do produto. Carcaça, plásticos, borracha. Aparentemente tudo de ótima qualidade. É aquilo que eu digo. Se não é um produto premium, chega bem próximo disso. E um detalhe que essa parafusadeira tem em relação a uma concorrente dela. No caso a Bosch Go 1. É que nesse projeto aqui da Works não tem aquele sistema Push Go. Aquele que a gente tem que pressionar tanto para colocar o parafuso quanto tirar. Esse aqui a gente já tem um mini gatilho, um botão, alguma coisa do tipo. Que na minha opinião é bem melhor do que aquele sistema que a gente tem que pressionar. Ela possui dois pequeninos LEDs. São bem fortes. Parece dois mini faróis. Velocidade do motor horário e anti-horário. Possui partida suave do motor. Não possui freio instantâneo. É uma parada rápida, mas não é freio instantâneo. Muito menos freio elétrico. E não possui velocidade variável. O mandril é de encaixe rápido, de 1 quarto ou 6.35 milímetros. O mandril não fica preso aqui. Ele apenas tem uma sustentação por imã. Acabei de fazer um rápido teste. Os bits não são imantados. Bem aqui a gente possui um painelzinho de controle. Onde a gente vai controlar as três velocidades eletrônicas. Velocidade 1. 2. E 3. No caso, velocidade baixa, média e alta. E nesse pequenino painel aqui, além da gente controlar as três velocidades eletrônicas, ele também serve como LED indicador de nível de carga de bateria. E lembrando que esse produto aqui não é recomendado para o uso que eu vou fazer agora. No caso, é recomendado para pequenos serviços, pequenos reparos, como em elétrica, em eletrônicos, coisa do tipo. Então, no caso, eu vou levar ela ao extremo. E também vou testar ela com o que eu tenho em mãos aqui no momento. Vou colocar alguns parafusos diretamente na madeira. Ou seja, vou ir bem além da capacidade máxima dela. E eu também lembro a vocês que a Workx tem outros tipos de mini parafusadeiras no mercado. Algumas vendem no Brasil, outras não. Inclusive, teve um modelo de 4V que já passou aqui pelo canal. Que é uma parafusadeira de 4V semi-automática. Ela tem um outro modelo que também é vendido aqui no Brasil. Que é mais ou menos uma evolução desse que apareceu aqui no canal. É como se fosse um modelo sucessor e antecessor, alguma coisa do tipo. E ela tem um outro modelo que é um pouquinho mais forte do que essas que eu acabei de citar. Que aí é um modelo de 8V. Que ao contrário das duas que eu citei, que só operam no formato pistola. Essa opera nos dois modos. Tanto no formato reto, quanto no formato pistola. É um modelo de 8V que não é vendido aqui no Brasil. Mas inicialmente era isso que eu tinha para passar para vocês. Então agora bora pôr o produto para trabalhar. Então vamos colocar e retirar alguns parafusos. E lembrando que não tem pré-furo. E vou ir aumentando o tamanho e espessura dos parafusos de forma gradual. Agora exagerando um pouquinho. O parafuso é 50 por 4. Agora dando aquela extrapolada de cada dia. 70 por 45. A bichinha é valente. Sofreu, mas não arregou. Mas vou exagerar mais um pouquinho. 70 por 5. Extrapolando todos os limites agora. Agora sim, ela chorou e acabou arregando. Mas mesmo assim, considerei muito forte. Pois esse parafuso aqui já era esperado que ela não ia conseguir colocar. A intenção era essa mesmo. Por ela à prova. Vamos ver se eu consigo tirar. Vamos ver. Até que foi bem. Vamos dar uma segunda chance para ela. Nada que um pré-furo não resolvesse. Agora foi bem. Agora vamos conferir as três velocidades eletrônicas. Começando pela velocidade 1. Velocidade baixa. Velocidade média, que seria 2. Velocidade 2 já dá conta. Velocidade 3, que é a mais forte. Aí tem força de sobra. Vou retirar essa aqui na velocidade 3. Velocidade 2. E velocidade 1. Então é isso aí, galerinha. Chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês em alguma coisa. E que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida sobre essa ferramenta, deixe nos comentários. E eu também peço que vocês não se esqueçam de checar os links na descrição do vídeo. E agora vamos às conclusões sobre o produto. E como a gente bem viu, o produto cumpre perfeitamente o que promete. E mesmo eu subdimensionando o produto, ele não arregou. Resistiu bravamente. Então se a gente comprar esse produto devidamente dimensionado, vai ser só alegria. Pois aí ele vai trabalhar 100% dentro do seu propósito. Eu não achei ela fraca, mas também não achei ela forte. Achei que ela está bem equivalente dentro da categoria. Bem competitiva perante a concorrência. E o único detalhe que eu achei que faltou, ou até mesmo pode ser uma crítica construtiva para a marca, que é que por se tratar de ser já um produto bem antigo, no caso eu acabei criando essa expectativa. Eu achei que a Workus iria atualizar um pouco mais, de repente um upgrade mais relevante, que seria uma bateria de 2A. Que aí sim deixaria o produto acima da média. Ficaria um produto diferenciado dentro da categoria. Mas não foi dessa vez. Mas de resto gostei do produto e super recomendo. Mas é lógico que antes de tudo a decisão final é sua. O produto tem que caber no seu bolso e atender a sua área de trabalho. Quero reforçar a minha indigagem, pedindo que você não se esqueça do seu like, do seu comentário e da sua inscrição. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui! E aí Obrigado.